O macaco vai morder ele. Vai dar uma mordida nele, vai ficar legal, né? O macaco vai atacar ele. Vai dar uma mordida nele, vai ficar legal. Vai tomar uma mordida no macaco, vai ficar uma semana. Vai te morder, filho. Pegou, toma. Meu pai. Vai tomar um pedaço dele. Sai daí, tio. Sai daí, rapaz. Sai daí, rapaz, olha aí. Vem pra cá. Sai daí, moço. Ele vai desmaiar. Pegou na veia, alguém desce lá. Desce lá, gente. Ele vai desmaiar. Ele vai desmaiar. Ele vai desmaiar. Ele vai desmaiar. Vamos lá. Obrigado.